Aplausos Podem continuar, podem continuar Porque vai parar, vai parar Quem quer, quem quer Eu não disse que ia parar Gostei do seu cabelo Você quer cem reais, quer cem reais Doutor, quer mesmo Você aceita mesmo Você aceita, mas eu não dou, coloco aqui Você quer cinquenta reais, você quer cinquenta Você aceita mesmo De verdade, aceita mesmo, mas eu não dou Coloco aqui Não, vai pegar, vai pegar Bem, vocês já viram que eu coloquei cem reais aqui Não coloquei? E coloquei cinquenta aqui, não coloquei? Você já sabe que quem pega a nota de cem Fica com ela, é claro E quem pega a nota de cinquenta, ela fica com ela Você quer dez reais? Quer, quer mesmo? Quer? Ah, cinquenta Coloco aqui Bem, quem pega a nota de cem Ou a de cinquenta, concorre numa brincadeira Milhares de reais, então agora Estão prontas? Então eu respondo Estamos prontas Estão prontas? Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer Abra o alas Dá licença, dá licença, dá licença Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Dá licença, meu bem, dá licença Agora, quem quer? Viva, viva Olha lá Aí, agora dá licença, dá licença Dá licença, dá licença Dá licença Aqui, aqui Oi, aqui Agora aqui Aqui, aqui, aqui Dá licença, dá licença Agora dá Deixa, deixa, deixa eu jogar Olha lá Quem é que eu vou chamar? 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 Quem segue não? Deixa eu ver Deixa eu ver Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha lá Olha lá Uma câmera escondida com o Jiby e com o Ivo Holanda, olha lá. Aí está o pastel. Dá um caldo de pano aí, pastel. Como é, professor? O que você fez aqui? Está pagando aqui o negócio. O que você fez aqui? Esbarou aqui tantos espaços para você passar, cara. Você é louco, rapazinha. Como você é louco? Você não viu, não? Você não viu aqui, aí? Não, eu coloco. Vai se ferrar, meu irmão. Vai se ferrar, mano. Mas tem outro espaço aí, cara. Eu estou dando isso aqui, meu. Não, não é espaço. O espaço é daqui. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Você esbarrou em mim aqui, ó. Problema seu, meu. Não é problema seu, meu? Vai tomando um caldo de cana para mim. Caldo de cana? Caldo de cana? Não, ele... Foi. Me dá outro caldo de cana para mim, por favor. O que? Isso aí é dele. Ele vai pagar esse caldo de cana. O senhor bebeu metade. Mas ele vai pagar. Ele vai pagar. Eu? Você vai pagar esse caldo de cana, assim. É louco, rapazinha. Você vai pagar, sim. Você vai pagar, me dá um caldo de cana para mim, por favor. Eu não vou pagar nada, não. Você vai pagar o câblio de cana para mim. Euumed que cana ele para mim, por favor. Eu punta tudo de erro, o senhor. Eu não estou machucando. Eu não estou machucando. Eu punta tudo de erro, o senhor. Eu não estou machucando. Você não está machucando. Agora, 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 se você ganha os 150 reais, porque se você não ganhar os 150 reais, o auditório? Não, tem que ser mais, 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 mais vigor, com mais vigor. Se você não ganhar os 150 reais, o auditório? A pergunta é muito difícil, qual é o seu nome? Márcia. E você veio com a caravana de hoje, Márcia? Santa Terezinha. Santa Terezinha, Márcia. A pergunta é fácil, nessa última cena a moça estava com um boné, com um chapéu, qual era a cor do chapéu? Vermelho. Aê, ganhou os 150, quem é que eu vou achar? Deixa eu ver se eu quero. Amei você, vem pra cá, você, vem pra cá, você, vem pra cá, com esse sorriso bonito, você como é que se chama? Caravana de hoje, Sônia. Espirituba, olha lá, olha na lâmpada vermelha, tá vendo só? Agora coloca a mão no meu bolso e tira uma nota, vamos ver se você vai tirar 10, 100 ou 50, vamos ver qual é a sorte dela. Aí, quanto foi? Aí, 100 reais. Deixa eu ver quem é que eu vou achar. Vamos lá, gente, ó. Quero estar aí, tá aí, que eu vou achar todo o corzinheiro do palco, vamos lá. Vamos lá, tentando, tentando ter uma alegria, vamos lá. Vamos lá, tentando, juntinhas, ao mesmo tempo, muito alegre. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, está chegando. É bom, gente. Que nós chamamos de Dália, mas esse é um papelão escrito. E, de vez em quando, os animadores, os cantores olham para o papelão. Olha lá, traz aqui, Rota, traz aqui, está vendo só? Então, os animadores olham para o papelão e dão um recado aí. Vocês que querem participar do programa, topa tudo por dinheiro no palco. Então, leem, está ouvindo? Agora, você vai ficar mostrando para mim como se você fosse uma ajudante minha no programa. Numa determinada, num determinado momento, você vai tirar este aviso que está aqui e vai colocar este aviso que está aqui, ó. E aí, então, nós vamos ver o que vai acontecer, ó. O primeiro que me der um beijo ganha o prêmio. Como eu vou chamar três rapazes e eu vou conversar com eles, aí, então, você, quando colocar este aviso, o rapaz que, por acaso, olhar e correr e beijar você, é que vai ganhar o prêmio. Está certo? Entendeu? E se você for muito boa, muito boa, mostrando o papelão escrito para mim, provavelmente você vai entrar na vaga do Liminha. Então, como é que você chama? Miriam. E onde é que você mora, Miriam? Eu sou de Pirituba. Pirituba? Então, recebo as palmas. Tá bom, Miriam? Então, por enquanto, você fica aqui no palco como se você estivesse trabalhando comigo, tá certo? E nós vamos ficar caladas, não vamos falar nada e vamos dar sequência ao programa cantando. Vamos lá! Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode... Aí, estão chegando, estão chegando. Bem, vocês que estavam ouvindo música, podem tirar os fones, tirem os fones, tirem os fones, entreguem para o rock. Tirem os fones, entreguem para o rock. Pode deixar o microfone, pode deixar. Só o fone, só o fone que estava impedindo que vocês ouvissem os acontecimentos e o desenrolar do programa. Bem, o que... Ricardo, vem para cá, vem para cá. Alexandre, vem para cá. Você se inscreveu no programa onde? No teatro? Deu um branco. Deu um branco? Deu um branco, tá certo. E você, Alexandre, se inscreveu onde? Eu me inscrevi no Antigo Teatro, na Rua dos Camarés. Muito bem. E você se inscreveu onde foi que você se inscreveu? No Antigo Teatro também. Ah, também. Então, a sua vontade era participar do programa? E você lembrou onde foi que você se inscreveu ou ainda não? Foi no Antigo Teatro. Também. E você é o Ricardo? Isso. Bem, mas se vocês se inscreveram... Aliás, falar em Antigo Teatro, deixa eu ver... Eu nem lembro mais. Mas quer me mostrar... Deixa eu ver aqui. Ah, vocês que querem participar do programa Topa Tudo por Dinheiro no palco. Você está a ver como é fácil? Então, já que você não sabia onde é que você se inscreveu, quer fazer um favor de poupar essa minha leitura? Assim você nunca mais vai esquecer. Lê para mim. Vamos lá. É... Vocês que querem participar do programa Topa Tudo por Dinheiro no palco compareçam à rua Aziz Antônio Salto 232 Carandinho. Tiru, São Paulo, no horário comercial. Levem uma fotografia. Uma salva de palmas. Aê! Que foi! Que foi! Vamos conversar. Como é? Tudo parece que é mais calmo do que vocês. Você sabe que um ator, ele tem que... Ele tem que ter talento. Ele tem que sair da... Tem que sair do sério. E às vezes ele tem que ir para a comédia. Às vezes tem que sair da comédia e ir para o drama. Então, eu chego na sua casa, entrego para você um telegrama. E aí no telegrama está... Comparência na liderança capitalização. Você ganhou um milhão de reais. Qual é a sua reação? Isso é alegria. Agora você continua lendo. Você não pode receber porque não pagou imposto de renda no ano passado. Aí é triste. Isso aí é tristeza. Vamos ver outro teste para você. Outro teste. Outro teste. Você... Chega o diretor do filme e fala... Seu Cícero, você vai fazer uma cena romântica... E vai dar um beijo... Qual é a artista que você acha mais bonita? A Vera Fischer. A Vera Fischer. Tá bom. Então chega o diretor do cinema e fala... Seu Cícero, você vai fazer uma cena romântica com a Vera Fischer. Agora você recebe um outro comunicado dizendo que você, no filme, você vai ter que se assustar porque aquele Godzilla vai pegar você. Aquele monstro se assusta. Você é cara de assustado? De assustar. O Godzilla vem vindo atrás de você. Aí eu vou qualquer um. Bem vindo atrás de você, o Godzilla. Você é cara de quê? Assustado. E você... Se você dançar como ele interpreta, nós estamos mal de vida hoje. A nossa audiência vai lá embaixo. Ah, não vai não. Tenho certeza. Você dança? Dança. 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 Qual é o tipo de música que você dança? Axé. Axé. Maestro, Axé para ele. Não vou ficar sem nada de ladrão. E eu não vou viver. Não vou viver. Sozinho é de lado. E eu não vou ficar sem nada. Vou invadir o teu mundo. Vou ver guerra pra água. Vêqi. Aí, essa foi a melhor parte da dança. Maestro, música para ele. Chega, chega. Ricardo, e você se inscreveu para fazer o que, afinal? Para imitar o Silvio Santos. A Silvio Santos. Então, vamos lá. Imite o Silvio Santos como você quiser. A casa é sua, o auditoria é seu, o microfone é seu. Como você quiser. Quem quer dinheiro? Vamos, rock, rock. Traga aquele brinco, aquele... Aquela brincadeira que tem uma cobrinha, uma bolinha. Aquela brincadeira lá que puxa, aí sai uma cobrinha. Ô, Silvio Santos, eu não sabia que você gostava de brincar com a cobrinha com as bolinhas, não, sabe? É a primeira vez que eu estou sabendo disso. Eu quero ver você imitar a Ângela Maria cantando Babalu. Quero ver. Eu só sei a parte do Babalu. Você pode fazer o que você quiser. Depois que você brincou com as bolinhas do Silvio Santos, você pode fazer o que você quiser. Babalu. Babalu. Bem, eu já vi que nós estamos aqui numa situação difícil. São três artistas e um deles deverá ser contratado. O auditório é que vai contratar. Vocês contratam quem? Contratam o imitador? Vocês contratam o dançarino? Vocês contratam o ator? Então o contratado é o... Dançarino. É o Alexandre. É o Alexandre. Nossa. Que felicidade. Quer dizer que você... Você prestou atenção e por essa razão ganhou 150 reais. Deus, parabéns. Ganhou 150 e cada um de vocês ganhou 100 reais. Certo? Vamos lá para o auditório. Quem é que eu vou chamar no auditório? Quem quer? Quem quer? Chamei, você vem para cá, você vem para cá, vem para cá, vem para cá. Está chegando, está chegando. Olha lá uma... Emoção. Olha uma câmera escondida com o Carlinhos Aguiar. Olha só. Estamos aqui aí? Tudo bem? Alô, você que está aí? Estamos aqui na Praça... Estamos aqui na Praça Castro Alves, aqui em Salvador, Bahia. Estamos aqui com o Luiz Carlos, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que estava vindo aqui. Já ouvindo o nosso programa, estava na casa dele. E falou, não, não posso deixar de participar, claro. Estou aqui com ele. Com o nosso Luiz Carlos, esse grande homem que vem do programa, observando as perguntas, veio aqui para dar seu parecer. Luiz Carlos que é o chefe dos gays. E um grande gaysão que tem aqui em Salvador. Como você pode dizer a esse respeito, como tudo começou? Me diz aí, Luiz Carlos. Não sou chefe de gays, não, irmão. Você está gay, não, Luiz Carlos? Não, não sou chefe de gays, não. Mas estou dizendo que você é gay aqui, Luiz Carlos. Vamos, qual é o seu nome? Nadie. Nadie? Nome legal. Nadie, vem cá. Como tudo começou na sua vida? Começou pelo começo, né? Começou pelo começo. E essa vida de sapatão foi como? Sapatão. Não é o sapatão? Mas pegou pesado agora mesmo, né? Eu aqui com essa gatinha sofrante que falou que viria no programa. E hoje está aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem. Como é o seu nome mesmo? Patrícia. Patrícia, a Pátia, aquela grande Pátia. Pátia, me conta aqui como tudo começou. Em que sentido? Não estou entendendo. Não, você na vida, você naquele negócio de, sabe, de prostituição. A família incentivou, como é que foi? Não, meu amor, só que eu entrevista, estamos no ar e a gente quer saber porque você disse... Não, meu coração, porque a entrevista é... Não, não é, 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 não é. Quantos clientes hoje, quantos clientes hoje você teve? Aguardando o prosseguimento aqui, a nossa série, a nossa série de reportagem sobre alcoolismo. Nós estamos aqui com a dona Nazarena, que é a maior alcoólatra do ano aqui de Natal. Quanto tempo a senhora bebe, dona Nazarena? Eu? Nem bebeu, eu bebo. Mas como que não bebe? A senhora está com essa cara aí toda jogada, parecendo que dormiu na gaveta, o que foi? Minha família está escutando isso? Claro que está. Pô, até até é doido. Eu não estou bebo, não. Apenas eu vim aqui na cidade, não vim para beber e nem estou bebo. Você está sendo um palhado aí no meio da lua, fazendo uma pergunta dessa. Dando prosseguimento sobre a nossa reportagem sobre traição, Nós estamos aqui com o Sr. José, que é um corno assumido e o mais famoso aqui da cidade de Natal. Há quanto tempo o senhor é corno? Quanto tempo o senhor é corno? Quanto tempo o senhor é corno? Alô pessoal, estamos aqui novamente de volta com vocês nessa reportagem maravilhosa sobre todos os travestis aqui de Natal. Estamos aqui como representantes dos travestis? Não. Aí vocês tiraram a semana todinha para curtir com os nossos de Rio Grande, Desse travesti não, sou representante ético de travesti. Legal, pai. Vem cá, meu. Estamos aqui com o Adil, rapaz casado, que atualmente é presidente dos cornos pela associação comercial daqui de Natal. Você como corno, o presidente da situação, o que você pode dizer a respeito? Corno, rapaz. Hã? Presidente dos cornos de Amar, que é isso? Mas você não falou pra mim que era corno, que era casado e que... Sou casado. Sou casado, corno não, hein? Corno não, rapaz. Corno é filho de... Vem, vamos ver. Vamos ver. E você, como é que se chama? Nilda. Hein? Nilda. Nilda. E você vem com a caravana de onde, Nilda? Vila Barbosa. Vila Barbosa. Vila Barbosa. Vem. Vamos ver se você ganha uns 150 reais. Vamos ver. Você vai dizer pra mim como é o nome desse ator que participou. É o Carlinhos Aguiar. Aê! Carlinhos Aguiar. Quem é que eu vou chamar? O Topa Tudo por Dinheiro é pra você sorrir, brincar, se divertir. Silvio Santos e as câmeras escondidas. Cada câmera, uma surpresa maluca. No palco, Silvio Santos traz as mais engraçadas brincadeiras. O Topa Tudo por Dinheiro é todo seu. Quem é quem é que eu vou chamar? Quem quer 150 reais? Por quê? Porque o rock está na berlinda. Com a letra R. Porque o rock está na berlinda. Com a letra R. Ele é romântico. Romântico. Com a letra R. Com a letra R. Radical. Radical. Com a letra R. Porque o rock... Ele é rico. É rico? Coitado. O rock é rico. Por que o rock está na berlinda? Com a letra O. Com a letra O. Ótimo. Ele é ótimo. Com a letra O. Com a letra O. Quem sabe? Porque o rock está na berlinda. Com a letra O. Porque ele é horrível. Com a letra O. Com a letra O. Porque ele é otimista. Otimista. Eu já falei. Com a letra O. Porque ele é horroroso. Horroroso. Por que o rock está na berlinda. Com a letra O. Com a letra O. Com a letra O. Porque ele é querido. Querido. Com a letra O. Com a letra O. Ninguém sabe qual a letra O. Com a letra O. Vamos lá. Com a letra O. Com a letra O. Vamos lá. Com a letra O. Extraordinário. Extraordinário. Com a letra O. Especial. Especial. Elegante. Elegante. Com a letra O. Com a letra O. Excepcional. Excepcional. Senhor diretor. Vamos lá. Vamos ver por que o rock está na berlinda. Por que o rock está na berlinda. Porque ele é querido. Querido. Quem é? Aê. Ganhou 150. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? E... Lele. 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 Já vem. Já vem você. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui do meu lado. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha lá. Uma câmera escondida. Com o Carlinhos Aguiar. Com o Paulo Porto. E com o Rogério. Olha lá. Esse aí é o Paulo Porto. Tudo bom, Eliana? Tudo jóia. Você é opçãoista? Você tem experiência já? Ah, eu trabalhei um tempo. Imobiliária. Ah, deixa eu ver. Imobiliária. Isso. Quanto tempo você tem experiência? Três anos. Você é só recepcionista? Você também é ator de setor? O que foi? Tá tudo bem? Tá. Tá feliz? Tô feliz com o emprego. Você tem experiência com o quê? O que foi? Nada. Eu sou recepcionista. Mas você tá rindo? Tô rindo. Feliz. É por causa do emprego. Mais tempo que eu trabalho. É uma recepcionista alegre. É só... Pode falar, Eliana. Olha ali, ó. Olha onde? O que é o Luiz? O Luiz? O Carlinhos Aguiar e o Rogério, os dois. Não, tá tudo. O que é que tem, Eliana? A palhaçada dos dois. Olá, palhaçada. Como que eu vou ficar sem rir? Não tem rir, Eliana. Palhaçada, o cara tá trabalhando. Ele tá com graça, então. Cara, eu vou só pegar uma ficha pra gente poder agilizar. Só um minutinho. Palhaçada, né? Eu não tenho tentando te avisar. Esse cara é picareta. Ele é mentiroso. Imagina, eu tava uma vaga. Eu vim aqui de uma agência de emprego. Pois é, isso aqui é Maracutaia. A gente já tava ali que vai cinco dias. E esse homem colocou um anúnciozinho aí que é de tudo bordo. Ah, não queria te ver a vontade de estar acima de mim, não. Tanta mulherada que vem aqui. Eu tô quase perdendo a vaga por causa das suas gracinhas, hein. Tá tendo uma, meu irmão. Gracinha, sim. Ele vai fazer a gracinha com você. Ele vai ter que montar a minha mão na sua bolsa. Ele vai ter que paquinar você. Esse cara aí. Meu irmão, você é casada. Eu sou casada. Você quer ver uma coisa? Ele não quer nem saber se a mulher é casada ou não. Você é safada. Ah, é casada de mim? Ele vai ter que ir na sua casa, na sua bolsa. Olha, isso vai acontecer isso. Eu vou contar o que vocês estão falando, se não vocês, que eu vou perder a emprego. É, viu? Não, acabou a graça aqui. Tudo bem? Tudo bom. Bom, dona Eliana, né? Você costuma sempre trabalhar com esse tipo de bolsa? Isso é só pra mim saber, pra não me surpreender. Deixa eu saber. Não, não precisa ver da minha bolsa. Por que? Eu tenho que trabalhar daqui. Casada, solteira. Eu sou casada. Casada? Casada. Não, só quero saber. Não tô entendendo. Eu só... Não, tem carinho pra gente conversar. Você nunca foi numa entrevista? Já, mas nunca ninguém viu minha bolsa de eu trabalhar nem em ter desempresa ainda. Só que a empresa é o modelo. Não, por favor. Ah, não. Não, por favor. Fica você aqui. Então, senta aí você. Não, por favor. Eu só sei. Nada, eu confio nele não, hein. Por quê? Porque, ó, ele é meio taradão. Tarado? É, vou te falar uma coisa. Ele tem umas manias incríveis. Por exemplo, ele começa a dar a volta, sabe, do lado da pessoa. Ele começa a dar a volta do lado da menina. Depois ele quer mexer na bolsa, ele quer dar uma olhadinha na bolsa. Tudo isso é uma forma de assédio dele. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Aí vem o Paulo do Porto. Viu, André? Alessandra, deixa eu perguntar uma coisa. Quanto é que você quer ganhar? Bom, uns 500. 500. Acho que vale até mais, acho que vale uns... Valeria até uns 600, mas eu... Mas eu não posso te pagar tudo isso. Eu poderia te pagar uns 400 reais pra você, tá bom? Pra começar? Tudo bem. É? Então, eu vou fazer o seguinte. Você quer? Eu fico louco quando é que você sabia? Não, mas você não precisa ficar louco, não. Vou loucar. Não, eu não tô conseguindo mais me controlar. Juro por Deus, eu tô ficando louco. Ah, então você fica louco longe de mim. Vem cá, vamos... Calma, calma, peraí, bora. Ó, tem um pessoal, tem um pessoal aí. Você tá achando que... Você tá achando que eu tenho cara de palhaço? Hein? Você acha que eu tenho cara de palhaço? Não, eu não tenho cara de palhaço. Eu tenho, olha, nariz de palhaço. E que você acabou de participar do trabalho por dinheiro. Fica calma. Vem cá. Bom, vamos ver, vamos ver. E você que vai se chamar? É, Silvinha. Silvinha. Você que é Silvinha? É. Galavana de onde, Silvinha? É, da Vila Clara. Vila Clara. Galavana da Vila Clara. Vem, Silvinha, Silvinha. Estavam Limpando o Vidro, o Carlinhos, o Aguiar e o Rogério. Agora, quem é que fazia o papel de entrevistador? Quem é? Paulo Pô. Como é que é? Paulo Pô. Não sabe, não sabe. Quem é que fazia o papel principal nessa... Estavam Limpando o Vidro, o Carlinhos, o Aguiar e o Rogério. Qual era o nome do outro ator? Rogério. Três aviõezinhos para o auditório. Vamos lá, três aviõezinhos para o auditório. Vamos lá. Olha lá, o primeiro aviãozinho. Lá, 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 lá. Aí, aí. O segundo aviãozinho. Aqui, aqui. Aí. Aí. Agora, o terceiro aviãozinho. O terceiro aviãozinho. Quem quer, quem quer o terceiro aviãozinho? Aqui, aqui, aqui. Aí. Aí. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Você é um sacado. Gostei do seu cabelo. Gostei do seu cabelo. Você qual é o seu nome? Márcia. É Márcia. Caravana de onde, Márcia? Missionária. É missionária. Agora, olha com aquela lâmpada vermelha. Olha lá. O seu marido está em casa olhando para você. Não tem? Não tem marido? Mas vai arranjar. Logo de sair daqui. Agora, coloca a mão no meu bolso. Tira uma nota. Tira uma nota. Boa sorte para você. R$ 100,00. R$ 100,00. Vamos para o palco. Vamos topar tudo por dinheiro no palco. Vamos nós. Podem entrar. Venham para cá. Venham para cá. De lá ou de cá. Não sei. Chegou. Chegou o campeão. O seu nome é Admilton. Admilton. Os olhos verdes. Verdes. Que coisa, né? Homem de olhos verdes. Mas, Admilton, você é casado? Casado. E... Engraçado. Casado aqui não tem vez. Mas você sabe tudo a respeito da sua mulher? Procuro saber. Então, vê. Ontem à noite, você dormiu com a sua mulher? Dormi. Ela dormiu de pijama, de camisola, de baby doll ou dormiu sem nada? De pijama. Tem certeza. E qual era a cor do pijama dela? Acho que tinha uns ursinhos, coisa assim. Ela dormiu de pijama ou de ursinhos? Eu acho que sim. Tá bom. Qual foi o último dia que vocês dois foram na casa da sogra? Eu? Faz alguns meses. Você não vai na casa da sogra? É. E a sogra também não vai na sua casa? Não, a minha sogra sempre está em casa. É porque eu... Ah, entendi. Devido ao trabalho, né? Certo. Agora, quantos quilos você acha que a sua esposa pesa? Mais ou menos uns 55 quilos. E ela tem um metro e quanto de altura? Acho que mais ou menos um metro e sessenta e cinco. Mais ou menos. Um metro e sessenta e cinco? É. E ela pesa 56 quilos. Tomara. Abra as cortinas. Tomara que você vai ficar ali, ó. Vai lá, ó. Vem cá. Tá vendo aqui? Aqui a sua esposa vai sentar. Tá certo? E você vai ficar ali. Aí. Vem cá. Sobe. Fica aqui. Aí. Você vai colocar o rosto aqui, agora fica normal. Relaxado, né? Agora você vai pagar pela Bipú, por não saber. Se a sua esposa pesar 50 quilos, essa torta que está aqui não vai chegar no seu rosto. Você vai ganhar 300 reais. Se a sua esposa pesar mais de 56 quilos, aí provavelmente a sua esposa vai fazer com que essa torta suba e pegue no seu rosto. E aí você não ganha nada. Então pode se preparar, porque agora vai depender, vai depender dela. Podem fechar. Fechem, fechem as cortinas. Podem entrar, podem entrar. O ritmo. O ritmo de festa. Com licença. Mas você é uma moça bonita, sabe disso? É. Você veio aqui para procurar namorado? Não, eu já sou casada. Você já é casada? Já, já sou casada. Mas não parece, não parece. Você já sou casada. Tem um rosto angelical. Já é casada há quanto tempo? Obrigada. Vai fazer seis anos. E como é que chama o seu marido? A de Milton. E onde é que ele está? Ele está trabalhando. Verdade? Verdade. Ele deixou você vir sozinha? Deixou. Você não tem filhos? Tenho um menininho de quatro anos. Ah, e ele não pôde vir com você? Não pôde vir comigo. Não pôde, não. Mas então você veio sozinha? Eu vim sozinha. Mas você se inscreveu ou foi convidada por alguém da produção? Eu me inscrevi. Ah, no Carandiru. No teatro antigo? Isso. Então você se inscreveu lá. Eu me inscrevi. Agora você sabe que esse é um programa onde a produção escolhe uma brigadeira e pode ser uma brigadeira que você não goste. Não, tudo bem. Eu topo tudo. Mas você quando era menina, você frequentou a escola, o primário, creio eu? Fiz. E provavelmente você, antes de frequentar o primário, algumas vezes você brincou no playground, se é que naquele tempo já existia um playground. Já existia, sim. Você brincava em algum playground? Brigava, brincava, sim. Mas aonde? Na praça? Perto da sua casa? Na escola? Na escola. Mais na escola. E o que você gostava mais? Era balanço? Era escorregador? Era areia? Era gangorra? O que você gostava mais? Escorregador. Você gostava mais de escorregador? Mais escorregador. Pena que nós não tenhamos um escorregador. Abra as cortinas, venha pra cá. Nós colocamos aqui uma gangorra. Agora, essa gangorra, eu gostaria que você sentasse aqui e eu vou sentar do lado de lá, tá? Você tem que sentar da seguinte maneira, que você vai ter que sentar assim, entendeu? Não, mas não senta já. Quando eu disser, eu vou sentar do lado de lá, então você vai acabar se machucando. Quando eu disser, pode sentar, aí eu sento lá e você senta aqui. Eu sento lá e você senta aqui. E vamos ver quem é que desiste de empurra e empurra. Se você desiste primeiro, você perde. Se eu desiste primeiro, perco eu, tá certo? Então, o que? Como é que você chama? Márcia. Márcia. Dá atenção, Márcia. Por enquanto não, hein? Dá licença, por favor. Dá licença. Pesa 10, 20, 30, 40, 55 quilos. Márcia, quantos quilos você pesa? 68. Quantos? 68. Ah, então não dá, porque aí vai ficar mais peso do meu lado. Então, você falou que pesa quanto? 60? 68. Eu peso 81, são 71. 10, 13 quilos. Vou colocar 13 quilos lá. É assim, a gente equilibra. Aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 55. Não, tem que botar só 13. Eu não sou tão... Tá legal. Tá pronta, Márcia? Estou pronta. Tá, pode sentar. Peraí. Mas, afinal, você quase fez eu cair. Ai, desculpa. Quase que eu caí, por sua causa. Eu posso cair aqui também. Vem cá, não sei. Tá licença. Não sei se você... Você não sabe ficar de gangorra. Olha o que você fez. Você destruiu a gangorra. Olha só. Ele é o meu marido. Ele é? Ele é o meu esposo. Ele é o meu esposo. Ele tem certeza? Absoluta. Você não tá enganada, não? Não, mesmo que essa... Não, ele é meu esposo, sim. Tem certeza? Absoluta. Não, não. Mas aquele moço ali, cheio de barba, de... Ele, ele. É ele, sim. É seu esposo ou seu marido? Meu marido. Meu esposo, meu marido. Mas você sabe o que aconteceu com ele, Márcio? Não. É que ele falou que você pesava 55 quilos. Ai, meu Deus. Você já pesou alguma vez 55 quilos? Já. Antes de casar, eu pesava 55. Antes de casar. Há seis anos, quase, atrás, né? Ainda bem que ele guarda a sua imagem de 55 quilos. Ainda bem. Aí nós colocamos ali, ó. 10, 20, 30, 40, 55 quilos. Quando você sentou, ele recebeu uma torta na cara. Mas mesmo assim, vocês ganharam 300 reais. Ganharam. Tchau, Márcio. Vamos, vamos para o auditório. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar no auditório. Quem é que eu vou chamar? Quem é que é quem? Quem é que é dinheiro? Vou, 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 vou. Você. Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E olha lá uma câmera escondida com o Jimmy e com a Adelita. Olha lá. Alô, ele é Parexu? Não conheço ela. O senhor? Não conheço não. Bonito? Bonita ela, né? É, bonita. Veja bem que eu vou fazer com ela. O que é que você vai fazer? Cadê hoje? O que é isso, moço? Você tá louco? Erro, hein? Ninguém fez nada. O que é isso, rapaz? Você conhece ela? Hã? Você conhece ela? Ué, é a parede sua? Pô, não interessa, pô. Você vai chegando, não conhece a menina e ela vai beijando. Eu perguntei pra você se era alguma coisa sua. Você falou que não é nada sua. Pô, mas não é nada minha. É por isso que você vai chegar beijando, né? Ah, mas eu perguntei pra você se era a parede sua. Você falou que não era. Você quer ver eu beijar de novo? Não, você não vai beijar outra vez, não que eu não vou deixar. Eu beijo, quer ver? Não, eu não vou deixar. O que é isso? O que é isso? Não vai beijar nada, não, pô. Pera aí, ó. Não vai beijar nada, não. Pera aí, ó. Não vai beijar nada, não. Ela é a parede sua por acaso? Pera aí, o que é que ela é minha? Ah, ó. Ela vai chegar na parede beijando os outros, hein? Pô, eu sou mulher aí, ó. Você não se enxerga, não, rapaz? A senhora não fala nada? Vai fora, não se fala. Não vai embora, não. Você não vai mais beijar ninguém aqui, vai. Vai você embora, rapaz. Por que, ô? Você conhece ela? Não conheço, não, cara. Não é andando, tá bêbado. O melhor que ir andando, vai seguir teu caminho, cara. Não é parente de vocês aqui? Não é parente de ninguém. Ninguém? Não. Não? Ei, moço, tu tá doido, não? Pera aí, calma. Pera aí, calma. Pera aí, calma. Pera aí. Pera aí, calma. Sujo, imundo, bebado. Pera. Ainda vem abusar aqui dentro? Hein, ai, ai. Eu perguntei pro senhor, sei lá. Mas eu disse que não era, pelo fato que não seja, você não pode perturbar aqui. Mas eu per... Deixa eu emitir, viu? Porra da porrada dele, homem. Por que você dá porrada nele, não? Vai embora, porra. Tem teu caminho. Não falei que não dava? Quer cair? Não, calma. Quer cair? Pera aí, o senhor tá nervoso por quê? Você vem, bolico, perturbando aqui na praia a paz dos outros? Mas eu não perguntei pro senhor, será alguma coisa do senhor? Sim, mas pelo fato que não é pra você vir perturbar, por quê? Sim, senhor. Não, não. Ouviu? Não. Não. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Vai embora, menino. Deixa a menina. É só ir embora. Siga seu caminho lá. Aquela loira não tá contigo. Ai, esse rolando gosta de apanhar mesmo. Vai lá, ladenita. Vai lá. Peraí, 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 segura ele aqui, gente. Peraí, cacete, pô. Por favor, dá o tempo aí, dá o tempo aí. Pô, tanto, adianta o lado aí, por favor. Fica de olho aí, que você vai fazer com aquela loira. Ah, eu não quero nem saber o que você vai fazer. Eu quero que você vá embora, por favor. Muito bem. Você vai fazer o quê? Fica de olho, fica de olho. Que porra! Ai, 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 ai. Sabe isso? Bem, agora você sabe que se você não acertar a pergunta que eu vou fazer, se você não ganhar o auditório... Ai, não, mas você não levantou. Vamos lá, porque presta atenção, porque se você não ganhar o auditório... É uma pergunta bem difícil. Me dá três aviandinhos, Roque, me dá três aviandinhos, me dá aqui, porque eu acho que ela vai errar. Ela vai errar. Essa pergunta não é tão fácil. Você como é que chama? Denise. Denise, vem com a caravana de onde, Denise? Vila Marieta. Ai, Vila Marieta. Denise, pra você ganhar, você vai dizer pra mim qual o nome da atriz que estava sendo beijada e não reclamava? A Delita. Sabe, então ganhou R$ 250,00. Sim, com mais R$ 50,00. Bem, mas como você titubeou, eu vou jogar três aviõezinhos para o auditório. Olha lá, olha lá, primeiro aviãozinho, deixa eu ver. Quem quer? Olha lá, quem quer? Quem quer? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer o aviãozinho? Quem quer? Vou jogar lá, lá. Se não perder a direção, ele chega lá, deixa eu ver. Ai, perdeu a direção. Agora, mais R$ 50,00. Mas quem quer o aviãozinho? Quem quer o aviãozinho? Olha lá, 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 lá. Oi, oi. Agora, quem quer mais o aviãozinho? Quem quer mais o aviãozinho? Naquela ponta de lá, naquela ponta de lá. Quem é que eu vou chamar? O Topa Tudo por Dinheiro é pra você sorrir, brincar, se divertir. Silvio Santos e as câmeras escondidas. Cada câmera, uma surpresa maluca. No palco, Silvio Santos traz as mais engraçadas brincadeiras. O Topa Tudo por Dinheiro é todo seu. 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 A Máquina 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 A Máquina